Dossier Afrodescendentes. A questão racial brasileira está em foco na revista Unesp Ciência desse mês. Confira dois artigos. O primeiro deles, o medo da igualdade racial e o usufruto coletivo da justiça, foi escrito por Sérgio Pereira dos Santos e Irã Pinel. O segundo artigo, RAP, a diáspora negra do asfalto, foi escrito por Joelma de Sales dos Santos.